Então, meu irmão Aldo, também é criação divina e Jesus deu a ele a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Mas notem, irmãos, conforme eu estava explicando sobre o trabalho, o trabalho é uma criação divina e a Santa Vó Rosa sempre amou o trabalho, mesmo na época em que ela era muito rica, porque nasceu na riqueza. Mas ela gostava do trabalho, sem precisar trabalhar. E ela sempre gostou e sempre fez qualquer trabalho com amor. Nunca ela trabalhou com má vontade, praguejando, porque tem gente que vai ao trabalho irada, porque não nasceu rica e tem que trabalhar. Mas não é assim. A justiça de Deus, pela vontade de Deus, é que seus filhos trabalhem por amor. Logicamente, por amor a ele, por amor a Jesus, a Virgem Maria, por amor a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo, que nos dão tanta saúde, que nos dão tanta força e tanta sabedoria, inclusive para realizarmos os nossos trabalhos materiais. Mas devemos, então, irmãos, trabalhar por amor. E conforme a doutrina de Jesus, que a Santa Vó Rosa sempre nos ensinou, um apostólico deve se dirigir ao trabalho contente, alegre. Não contrariado, porque tem que trabalhar. Mas deve ir ao trabalho agradecido a Deus, por ter o trabalho, que é o seu ganha-pão. Um ganha-pão justo, abençoado por Deus. E durante o serviço deve realizar as suas obrigações com alegria, com bom ânimo, com satisfação. E trabalhar por amor ao trabalho. Não somente fazer tudo certinho no trabalho, só pensando no dinheiro que vai ganhar. Mas deve fazer todas as coisas como se as fizesse para Deus. Conforme o apóstolo São Paulo ensinou, fazer todas as coisas, sem murmurações e nem contendas, como se as fizessem para o Senhor. Então, se o trabalho é de Deus, nós devemos trabalhar com amor ao trabalho. Fazer tudo por amor. E também a Santa Vó Rosa, a direção da igreja, sempre nos ensinou a trabalhar com justiça. O que é trabalhar com justiça? Irmãos, é ser justo no trabalho. Entrar na hora certa, cumprir todas as suas obrigações por amor a Deus. Fazer tudo de acordo com as orientações do seu patrão. Não matar o tempo. Porque se fica lá no serviço, brincando, muitas vezes até tirando a atenção dos seus colegas de trabalho, isso daí é matar o tempo. Então, está ganhando injustamente o seu salário. Porque não está produzindo o que, diante da justiça divina, deveria produzir. E outra coisa, também no trabalho, deve ser fiel. Porque nós sabemos, pela nossa doutrina, que o apostólico nunca deve se apossar de coisas alheias. E muitas vezes, lá no seu trabalho, às vezes numa fábrica, pode ter lá no pátio estragando algum material, enferrujando. Mas não é teu. Então, não é justo levar para casa. Isso é roubo. A não ser que precise muito, mas peça ao dono daquele material. Não é pedir a um chefe, a um outro colega de trabalho, eles não são dono. Se acha que poderia precisar de alguma coisa que ali está estragando, peça ao dono. Se ele lhe der, então leva para casa. Do contrário, é roubo. Vejam como é a justiça divina. E, inclusive, está lá no serviço, brincando, fora de época, ou falando alguma coisa que não deve. Porque está ali prejudicando o dono, o seu chefe, o seu patrão. Então, deve fazer por amor o seu trabalho, mas dentro da justiça. Outra coisa que o Filho de Deus deve fazer é respeitar os colegas de serviço. Nunca querer prejudicar o outro, porque, às vezes, uma pessoa vê que o serviço que o outro faz rende mais dinheiro. O outro tem um salário melhor. E, às vezes, há muitos que procura prejudicar o outro, às vezes, até com injúria, com calúnia, para que ele seja despedido e possa pegar o lugar dele para ganhar mais. Isso não é uma injustiça, irmãos. É fazer mal ao próximo. Não é ter amor ao próximo, como Jesus ensinou. Então, deve realizar o seu trabalho, mesmo material, com amor, mas dentro da justiça divina. Sem matar o tempo, sem prejudicar os colegas de serviço, sem prejudicar o patrão, sem estar estragando o material. Porque há pessoas que vão ao serviço com tanta raiva, que fazem de má vontade e acabam até estragando o material que estão usando para o seu trabalho. E o material, quem comprou, não foi você. Foi o dono da firma. Então, você está prejudicando os outros. E isso tudo, irmãos, perante os olhos de Deus. É pecado. E outra coisa também é perdoar, muitas vezes, alguma ofensa, algum deboche que algum colega de serviço lhe faz. Às vezes, até provocando e debochando por você ser apostólico. Mas precisam ter amor, irmãos. Precisam tratar bem a todos. Perdoar e nunca pagar mal por mal. Porque isso é vingança. E a vingança, irmãos, não pertence a Deus. O que pertence a Deus é o amor fraternal, o perdão, a misericórdia. Então, se o outro colega de serviço, que às vezes até te debochou ou tentou te prejudicar, mas quando ele precisar de alguma coisa e ele lhe pedir, vai e ajuda. Porque ali você deu provas do perdão. Deu provas que você está trabalhando de um modo justo, de acordo com os planos de Deus. E está vivendo na terra como filho de Deus e não como uma pessoa que pertence às trevas. Porque os filhos das trevas, muitas vezes, não conseguem perdoar os outros. Guardam mágoa, guardam tristeza. E muitas vezes, guardam no espírito o sentimento da vingança. Que é muito prejudicial. E ali também cria o ódio contra os outros. E tudo isso não é de Deus. Então, deve perdoar. E a maior prova do perdão é ajudando quem precisa. Porque se a própria pessoa te ofendeu ou quis te prejudicar, mas você perdoou diante de Deus, deve esquecer a ofensa. Porque Deus, quando perdoa as nossas ofensas, ele não se lembra mais dela. Não lembra. Inclusive, irmãos, quando uma criatura se converte à nossa fé. Passa a crer na Santa Vó Rosa como consolador. Passa a crer no irmão Aldo como supremo pastor e profeta dos tempos do fim. Se arrepende do seu passado e pede perdão. Humildemente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Pede que a Virgem Maria lhe perdoe. Pede a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo que lhe perdoem e que intercedem pela sua pessoa diante de Deus. Então, merece Deus, perdoa e esquece. Nunca mais ele irá lhe cobrar de um pecado que ele lhe perdoou. E, inclusive, irmãos, no ato do batismo é assim. No batismo nas águas, nesta igreja apostólica, por ser uma cerimônia ungida pelo Espírito Santo de Deus. E em nossas cerimônias de batismo, o irmão Aldo, com o dom de profeta e de revelação, ele via. Quando o pastor oficiante do batismo pede a unção do Espírito Santo para aquele ato sagrado, para as águas batismais, para que o batismo tenha valor diante de Deus, o irmão Aldo via quando Deus se aproxima com o seu trono mais perto da terra para poder ungir o ato sagrado do batismo. E o irmão Aldo via, quando descia do trono de Deus, um facho de luz, que é a unção do Espírito Santo ungindo a água do tanque batismal, ungindo a cerimônia, ungindo aos batizandos e abençoando os presentes, fortalecendo a fé no Espírito dos apostólicos. E é interessante que, assim como o profeta São João Batista viu nas águas do rio Jordão, quando Jesus foi batizado, descer um facho de luz sobre ele, e no meio daquele facho de luz, descer e pousar sobre Jesus, sobre a forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito de Deus. E o irmão Aldo também contemplava essa glória nos batismos nesta igreja apostólica, quando ele via Deus aproximando o seu trono, do trono de Deus descendo a bênção do Espírito Santo, como um facho de luz, ungindo o sacramento do batismo e as águas batismais. E o irmão Aldo também via no meio daquele facho de luz, descendo como forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito Santo do Pai. Então, notem, irmãos, quando a criatura é submersa nas águas, no tanque batismal, nas águas ungidas em nosso batismo, nesta igreja apostólica, ela ressurge das águas purificada. Todo o passado da pessoa é sepultado nas águas batismais. E Deus perdoa todo o seu passado. Não só perdoa, como esquece. E jamais irá cobrar dessa pessoa algum erro que ela cometeu antes do batismo. Então, notem, irmãos, o perdão de Deus é absoluto. E assim deve ser o nosso perdão. Devemos perdoar os nossos ofensores, mas perdoar e esquecer da ofensa. E quando tal pessoa precisar de nós, devemos ajudá-la com o mesmo amor. Com o mesmo carinho, com a mesma abnegação. Porque somos filhos de Deus, não somos filhos das trevas. Então, no trabalho, o apostólico deve se comportar assim. E outra coisa que o apostólico deve dar um bom testemunho, é apresentar-se no trabalho de acordo com a disciplina da igreja. Inclusive no seu porte, no seu modo de apresentar e nas suas vestes. Porque o apostólico é observado dia e noite pelos anjos de Deus. E eu lhes digo, irmãos, que é a nossa garantia. Terá ao nosso lado a proteção divina dos anjos e dos santos. E esses anjos vigiam os nossos passos. E o apostólico fiel deve dar um bom testemunho em todos os locais. Não só na igreja. Como no seu lar, no seio da sua família, lá onde trabalham, aqueles que estudam na escola e nas ruas aonde estiverem, saibam que estão diante do olhar do nosso Deus e da guarda dos seus santos e anjos. Então, precisamos estar sempre em obediência, inclusive às ordens disciplinares, que a Santa Vó Rosa, com tanto amor e sacrifício em nome de Jesus, implantou entre nós. Então, inclusive, quanto às suas vestes, tanto o homem como a mulher devem se apresentar aonde for, inclusive no local do trabalho, de acordo com a vontade divina, para merecer sempre a guarda dos santos e anjos. E é interessante, irmãos, que foi com este amor ao trabalho que a Santa Vó Rosa conquistou ainda mais a aprovação divina. Porque, desde menina, ela já nasceu com essa virtude no Espírito. E deu provas a nós, irmãos, que ela sempre amou todo tipo de trabalho bom, trabalho honesto, que é o trabalho que honra e dignifica os filhos de Deus. Portanto, amados, saibam dar muito valor, inclusive os obreiros, ao trabalho que realiza em nossa igreja. De qualquer cargo. Porque, saibam, irmãos, que é uma honra servir a Deus neste santo caminho. E todo o trabalho que realizamos nesta igreja devemos realizar por amor. Não é um trabalho forçado, não é fazer o trabalho de má vontade e não é também, irmãos, querer fazer o trabalho só para se exibir, para se mostrar aos outros. Porque aí é orgulho. Orgulho que não é bom. Mas a pessoa se orgulhar por um trabalho que faz na igreja, porque quer se exibir, quer aparecer, quer ser melhor que os outros. E, muitas vezes, desprezar os outros. Então, é um trabalho, irmãos, que não tem aprovação divina. E, dificilmente, aquele trabalho produz bons frutos na obra da igreja. Porque a pessoa que faz tudo por querer aparecer, ela divide os corações. E provoca até inveja aos outros. Provoca, muitas vezes, ira no coração dos seus irmãos e dos outros obreiros. Então, devemos realizar o nosso trabalho na igreja, mas também, irmãos, fazer tudo por amor. De acordo com a nossa doutrina, de acordo com a nossa disciplina, e, principalmente, fazermos tudo com humildade. Seja, irmãos, o trabalho que for. Devemos realizá-lo com humildade. Como São Paulo ensinou, fazer todas as coisas, sem murmurações e nem contendas, como se as fizessem para o Senhor. E, principalmente, quem serve esta igreja, em qualquer trabalho, pode saber que está fazendo esse trabalho para Deus. não é querer fazer só para agradar o seu pastor, que convive consigo e sua congregação. Não é só fazer um trabalho na igreja para querer agradar os membros, para querer agradar os seus colegas de ministério. Porque o trabalho, irmãos, que fazemos nesta igreja deve ser todinho dedicado ao nosso Criador. Porque esta igreja não é da terra. Não é do mundo. Esta igreja, irmãos, surgiu na terra por vontade soberana e exclusiva de Deus. Usando uma serva poderosíssima, a Santa Vó Rosa. Então, não é uma igreja que surgiu em vão, não. Esta igreja pertence ao reino do céu. Tanto é que o nosso meio Jesus formou os dois maiores santos da atualidade. A Santa Vó Rosa como Consolador. Porque para ser o Consolador, irmãos, ela precisou dar provas durante toda a sua vida que mereceria essa honra. Ela nasceu predestinada com todos os dons, virtudes e poderes para se tornar no Consolador. Inclusive, de nascença, Deus lhe deu um físico privilegiado e um cérebro perfeito. Porque tinha toda a esperança que ela não ia falhar. E justamente, irmãos, ela não falhou porque sempre amou a honra, sempre amou o bem, sempre amou a justiça e nunca prejudicou ninguém. Isso era outra coisa que Jesus sempre falava através do dom dela para a direção da nossa igreja, para os outros dois da direção. Jesus dizia, esta minha serva sempre foi aprovada pelo meu pai porque ela nunca fez nenhuma injustiça. prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e peço que na próxima semana estejam atentos conosco e meditaremos mais nos mistérios dos céus e como a Santa Vorrosa conseguiu restaurar na terra esta igreja verdadeira e como o irmão Aldo conseguiu nos levar de vitória em vitória e deixar este povo preparado herdeiro do reino do céu. Que estes santos de Deus vos abençoem. Amém. 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 Obrigado.